Diretamente, Restore de Lafax Tá ligado? Essa é a cintra funk, tem que respeitar, tem que respeitar Kevin Coutinho Vivi agora é sem carro Só te peço por favor Não me liga mais Não sei se eu vou ser capaz Vivi agora é sem carro Só te peço por favor Não, não me liga mais Não sei se eu vou ser capaz Ela acabou de fazer uma bagunça, deixou minha mente confusa Do jeito que ela usa a língua, essa menina, tipo vampira me suga Assim não tem como eu resistir Quando ela vem esfregando anemém, desce no chão, levanta o vestidinho Cheia de mal e teu som, sabe que eu sou putão, por isso ela faz assim Já que tu quer sacanagem, entra na nave, vou te levar pra minha base Posso escolher uma amiga, só me confirma, se hoje rola homenagem Senta no som da batida, curte a vida, não deixa cair a vibe E a bola não me excita, mas quando amanhecer É sem carro Só te peço por favor Não me liga mais Não sei se eu vou ser capaz Senta no som da batida, curte a vida, não deixa cair a vibe Baby, agora é sem carro Só te peço por favor Não me liga mais Não sei se eu vou ser capaz E vive agora é sem carro Só te peço por favor Não, não me liga mais Não sei se eu vou ser capaz Ela acabou de fazer uma bagunça Deixou minha mente confusa Do jeito que ela usa a língua Essa menina, tipo vampira, me suga Assim não tem como eu resistir Quando ela vem esfregando anemém Desce no chão, levanta o vestidinho Cheia de mal e teu som Sabe que eu sou putão, por isso ela faz assim Já que tu quer sacanagem, entra na nave Vou te levar pra minha base Posso escolher uma amiga Só me confirma, se hoje rola homenagem Senta no som da batida, curte a vida Não deixa cair a vibe E a bola não me excita, mas quando amanhecer É sem carro Só te peço por favor Não me liga mais Não sei se eu vou ser capaz Não se vou ser capaz E até mais Não se vou ser capaz Obrigado.